O adolescente de 14 anos foi socorrido por moradores até a chegada do corpo de bombeiros de Guaxupé. Os militares precisaram usar uma tesoura hidráulica para poder cortar a lança e fazer a retirada do jovem em segurança. O rapaz foi levado para o pronto-socorro de Montebello e apesar da gravidade, ele não corre perigo.